O novo ataque com carro-bomba deixou vários policiais feridos perto de uma delegacia na cidade de Surabaya, na Indonésia, nesta segunda-feira. O atentado ocorreu um dia depois de três explosões de bombas em igrejas diversas deixarem pelo menos 13 mortos e cerca de 40 feridos na mesma cidade. As informações são da agência de notícia Reuters.